A coisa que eu mais gosto hoje dentro do E-Lotas é o fato do se importe. Dado hoje o tamanho da nossa conta, do volume de clientes que nós temos, a gente tem até uma pessoa específica para acompanhar o nosso time financeiro, o time de emissão de lotas, então isso torna o suporte mais premium. Mas lá atrás, ainda quando a gente tinha um volume de lotas ainda pequeno, já existiu um suporte muito bacana direto com eles, um suporte mais personalizado. Então seguramente o que eu mais gosto hoje dentro do E-Lotas, da parte que vai importar para mim e não para o time técnico, é o suporte que o E-Lotas oferece. A E-Lotas facilitou muito o meu tempo em relação à emissão de lotas de forma automática e zero erro. Então, no começo do digital, quando eu comecei a vender muito, a gente ainda estava usando tudo isso em forma muito manual. E aí quando a gente entendeu a ferramenta do E-Lotas, que foi por indicação da galera da Hotmart, e a gente começou a aplicar a ferramenta, ela resolveu um problema que a gente tinha, que era assertividade na emissão da lota, ou seja, não dá para emitir uma lota com erro, a velocidade que a emissão dessa lota era emitida, e principalmente uma dashboard, que a gente conseguisse entender o que foi emitido, o que não foi emitido, e como estava todo esse processo aí. Fala galera, Ricardo Máximo aqui, eu sou especialista na área de design, e eu ensino pessoas a usar a ferramenta do Canva, e hoje receber reconhecimento de mais de 50 mil notas emitidas dentro da plataforma do E-Lotas, para mim é muito gratificante, sem que isso traz inesitado, que os meus alunos estão tendo, tendo no mercado digital, usando a ferramenta do Canva. O E-Lotas tem uma importância muito grande para nós, pela agilidade de fazer a nota, de emitir de forma automática, eu sempre falei isso, no outro evento, no ano passado eu estava aqui falando a mesma coisa, e um ano depois eu volto aqui para falar, com certeza é um grande parceiro, o nosso negócio, e pegar uma placa de 50 mil notas emitidas, aqui no evento, me torna muito feliz. Obrigado, Tinho do E-Lotas, tamo junto.